gente mas é verdade eu tenho que limpar não sofreu eu não sofresse com coisa mas é por causa que é esse carrinho dele aqui não tem ar e aí ele vai para o rancho não lavo o carro aí quando acontece o meu o meu teve que ficar em casa porque tá vou ter que mandar pra gente agora tem ar-condicionado certo é top mas tá andando no meu que adianta eu não sei porque o meu deu problema precisa ir para o hospital hospital dos tem que fazer a cirurgia nele tu sabe né eita vai ficar arrumando é doido é nem fala dois dias com o meu andando com o meu beijo gente tchau olha tá limpando ali ó tá bom é só do meu lado tá bom tá bom tá bom tá bom tchau obrigado olha só a cor disso joga aqui dentro que pode jogar na rua não gente do céu não vai levar para casa para gravar tava com esse lencinho aí é só descartável é não o homem lá atrás tá vendo a cama bem ó firma a câmera aí tu não tem câmera assim tem é cá no meu tem câmera de ré isso isso fica aí na cama de ré e o cintão já botou o cinto aí né porque não decolar agora eu quero lavar a mão agora aí ele é todo metidinho no carrinho dele não vai sujar minha blusa branca logo hoje que eu vim de blusa branca comprei um produtinho básico para dar um cheirinho depois a gente usa em casa vai ficar perdido é nós somos goianos eu sou Goiânia e ele é Maranhense gente Goiânia e Maranhense Maranhense geralmente de São Mateus agora estou passeando o Túlio Milionário caraca velho cadê cadê bota bota chama chama na bola mistura de Túlio Milionário com rodrigo 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 parão e barão da pesadinha gente que então não tá falando que o jefe parece o rodrigo rodrigo do barão da pesadinha vocês acham você me ligar vocês acham que parece também um cabeção desse tamanho ai ai olha gente estamos aqui ó na brisa maravilhosa meu look de hoje é um cláudizinho com um short jeans um tenizinho deixa eu botar para vocês um tenizinho deixa eu mostrar para vocês um tenizinho aqui ó só o ouro Valparaíso de Goiás a terra aqui que nós moramos nós moramos no Goiás pessoal mas aqui essa via que nós estamos passando já é DF nós moramos bem na divisa é Brasília e Valparaíso de Goiás então é assim nós é meio meio botou a perna cá nós somos nós estamos no Goiás agora nós estamos no DF se botou a perna lá nós somos Goianos então assim ai meu Deus tá latejando acredita então assim somos Goiano e Candango né olha os piques ali ó eita piquezão as mulheres lá do piquezão eita piquezão entendeu galera já que nós estávamos fazendo os vídeos assim estou explicando para vocês que muita gente pergunta onde a gente mora a gente mora no Valparaíso de Goiás mais conhecido como Val mais conhecido como Val Valparaíso de Goiás tá bom e aí aqui nós reside a gente resolveu morar por aqui é ano gostoso é legal muito bom e tchau para vocês beijo 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 então vamos colocar uma musiquinha aqui agora para nós ir curtir aqui a vibe né é é que meu nome da banda que nós vamos aqui a noite agora eu cite Michele Torres Michele Torres top top vibe não é vibe top não é vibe top pera aí vou tirar a dúvida aqui vocês também confira lá o CD da Michele Torres e Luca Silva tá bom tem umas pisadinhas boas viu a Michele Torres pra quem não sabe é a ela é a ex-dançarina do Oito Brasileiro Essa cantora do Washington Brasileiro Gente, pensa nas músicas que tá top Ela arrasa, né? Eu sou assim, suspeita a dizer, né? Porque ela arrasa demais Canta muito Canta muito E o Luquinha agora também tá cantando? Meu Deus, então O Luquinha tá top como canta Juntou os dois? Olha, já era pra ele estar Assim, juntou os dois Já era pra eles terem tomado essa decisão De correr, né? Passar a carreira deles Vou ver aqui Michelle A Mimi Aqui, ó Só pra falar o nome da banda dela pra vocês Vibe então É vibe, não Eu vou falar pra não ter certeza Porque aí eu falo o nome que não é E acaba que Eu acho que o nome é É, VAB É aqui, ó Vamos dar a banda mesmo dela É Oi? É Vibe top É vibe top Entendeu, gente? Vai, vai e me top Beleza? Botou o que? Passando aqui E aí Eu Vem celular Vem celular Vem celular Vem celular, ó Eita, empina o popô, mulher Empina o popô Tem que andar na moto Sem empinar o rabo Não é andar na moto, gente Vamos empinar o popô A gente vai andar na moto A gente tem que empinar o popô Pra ficar com o popôzão, tudo paposado Vou comprar uma Vou falar de andar assim Vou empinar a moto assim Ah, eu empinar o popô Vou botar o popô lá pra cima É A coluna vai pro espaço Não, né? Pode ir não, bebê Gente, beijo Tchau, tchau